Voltamos com o Elton Alves, que vai falar um pouco dos movimentos negros de dias de fora. Elton, como são organizados os movimentos negros aqui de dias de fora? Como é essa movimentação? O que é feito? Como é que é? Bom, nós temos um grande desafio, inclusive, e esse movimento zumbi vive, ele não veio substituir outros, mas ele veio também dar uma ajuda ao Conselho Municipal de Valorização da População Negra, que nós estamos a propósito, já enviamos o projeto de lei à Câmara de Vereadores, mudando o nome desse conselho, para tornar-se Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, então é importante. E esse movimento veio para fazer esse papel de unidade, por quê? Nós temos em Juiz de Fora, é incrível, teve uma pesquisa, um trabalho muito legal feito por uma negra professora, Rita Félix, onde ela cita, a gente tem vários movimentos negros na cidade. Juiz de Fora é uma das cidades do Brasil que mais tem movimentos negros. Incrível, chegando-se a comparar com cidades da Bahia, onde tradicionalmente isso é muito forte. Nós temos cerca de 55 a 58 movimentos registrados, com ONG, como CNPJ e tudo mais. E uma infinidade de outros movimentos que não têm essa personalidade jurídica, mas que desenvolvem o trabalho. Mas aí a gente não consegue, no dia a dia, ver a atuação desses movimentos, porque nós estamos segmentados e fragmentados. Então o movimento Zumbi Vive veio para, através dessa luta do movimento 20 de novembro, juntar todos esses movimentos. Nós temos movimentos da população negra, por exemplo, nós temos movimentos que trabalham a questão do negro nas diversas religiões, através de pastorais afro-brasileiras, através da questão da afirmação do negro. Os terreiros, não são só terreiros, movimentos que trabalham de mostrar para o povo isso, não. É algo da cultura negra, o que se faz ali, os fundamentos. E nós temos uma gama de movimentos negros que incindem e trabalham todo dia na questão social. E por que esses movimentos que estão na questão social? Porque é fácil, quando a gente olha, por exemplo, para os nossos presídios, o nosso Seresp, aqui no Cádio Juízo de Fora, o que a gente vê majoritariamente é a população negra lá. Quando a gente olha para o catador de material reciclável, que, aliás, a gente tem que valorizar, está fazendo um grande serviço ao meio ambiente, mas a gente vê a nossa população negra nesse subemprego. Quando a gente olha para os nossos moradores de rua, também é a nossa população negra. Então a gente tem uma gama de movimentos nesses movimentos sociais também, para a promoção desse nosso público. Mas esses movimentos, até hoje, estavam segmentados e fragmentados. Aí a gente vem justamente para juntar, para congregar, para dar voz, para fortalecer esses movimentos, para que a gente possa, na cidade, fortalecer a população negra. Você é presidente da ONG Axé Criança, né? Conta um pouco para a gente do projeto que essa ONG tem. Isso, eu sou presidente de uma ONG Axé Criança. E é muito interessante, a ONG Axé Criança surge num bairro da cidade, que é tido, como os outros, como alguns outros, como a área de quilombola. Ou seja, é a área onde tem, majoritariamente, a presença de negros e negras. E de fora nós temos alguns, eu vou citar alguns, mas com certeza a gente tem mais. Nós temos Ipiranga, isso é muito forte, a presença da população negra e o trabalho. São Benedito, é muito forte a presença e o trabalho. Olavo Costa, Dom Bosco, Santa Rita, Jardins Caissaras. Então a gente tem alguns bairros. No Ipiranga, um grupo de pessoas viu a necessidade, porque nós percebemos que as crianças que eram reprovadas na escola, ou que estavam, questão de evasão escolar, a questão da autoestima, estava abaixo da autoestima, eram negras. E a gente precisava dar uma resposta a isso aí. Como fazer? O que fazer se o poder público não tem uma ação voltada para isso, porque ainda não é do entendimento? Então surgiu-se o Axé Criança com esse trabalho, que inicialmente ele tinha só a preocupação dessa questão da escola. Mas como fazer também era uma pergunta, era um questionamento. Aí o Axé começou a trabalhar com a questão da dança. Porque através da dança, a menina, eu digo a menina porque a maioria que nós temos são as meninas e as moças. Então a menina ela se via, através das palestras a gente mostra o quanto de fato o negro tem a oferecer. É bonito. É bonito, porque não é uma beleza que a gente vê na televisão. Não é uma beleza que a gente vê no outdoor. Então a gente não vê negro e negro estampando ou protagonizando grandes campanhas publicitárias. Aí a gente trabalha isso na ONG. Não, você é bonito. Na sua particularidade, do nosso jeito, nós somos bonitos. E isso fez muito bem. Nós temos meninas que eram do grupo, à época, eram pequenas e hoje são universitárias. Isso é muito importante para nós. Agora há um outro recorte importante que o Axé Criança, ele vem do movimento negro, trabalhando a questão negra. E por isso que hoje a gente trabalha e luta com a proposta do Axé de mudarmos o nome do nosso conselho para a promoção da igualdade racial. Porque o grupo, ele não tinha só negras. Nós percebemos isso. Ele tinha meninas brancas e aí não vão ser atendidas porque são brancas? Muito pelo contrário. Foram atendidas, foram incluídas e faz a inclusão e promoção das outras meninas. Aí hoje o Axé Criança não trabalha só com dança. Nós temos o reforço escolar, teatro e capoeira. Aí desenvolvemos essas atividades todos os finais de semana e lutamos para a promoção dessas nossas crianças e adolescentes do grupo. E além da sua criança, né? E de fora, quais são os trabalhos realizados para a promoção da cultura afro-brasileira? Bom, em Juiz de Fora, como eu estendo, tem vários movimentos. O importante que nós temos, por exemplo, e isso foi, para nós, é muito interessante. A Rita lançou este livro, que é O Negro, uma parceria com a Funalfa, através da Lei Murilo Mendes. Ela ganhou e, neste livro, ela conta a história dos negros através dos tempos. Então, é muito interessante. Tem 50 anos de história do negro em Juiz de Fora, nesse livro. A trajetória. E ele cita também alguns movimentos que fazem esse trabalho. Eu, com certeza, não vou conseguir citar todos, mas eu vou citar alguns que fazem um trabalho relevante, sem desmerecer os outros que eu não vou citar, porque eu não vou lembrar mesmo, porque são muitos. Nós temos, por exemplo, o CERN, Centro de Referência da Cultura Negra. Ele trabalha também para dar cursos, para promover a questão do negro. Então, é importantíssimo. Nós temos um movimento que surge no Vitorino, que ele chama-se Unibairro. Então, ele surge da necessidade que os negros daquela região tinham. E, a partir daí, o Unibairro, ele faz um trabalho educativo importante todos os dias. E aí, a gente vem com uma série de outros movimentos que trabalham nessa perspectiva. Voltando ao 20 de novembro, vocês vão fazer reunião no dia 20 de outubro. E o que a gente pretende fazer este ano, para dar mais uma força para conseguir o feriado? Importante. Então, concretamente, este ano, a partir do dia 20 de outubro, nós já estamos com a minuta pronta do projeto de lei que vai às ruas, do abaixo-assinado que vai às ruas. Está sendo analisado por dois advogados, dois advogados fora do movimento, que tragam, de fato, a visão jurídica também para isso, o nosso documento. E, a partir daí, nós iremos estar todos os movimentos negros, nas comunidades de Juiz de Fora, nós vamos estar colhendo essas assinaturas. Então, dois grandes atos vão marcar esses lançamentos. No dia 15 de novembro, nós estaremos no Sindicato dos Têxteis, com um grande movimento, uma grande concentração dos movimentos negros da cidade, onde nós vamos oficialmente lançar esse abaixo-assinado. E, no próprio dia 20, que para nós é simbólico, nós estaremos no Parque Alphide, já solicitamos, não sabemos, a Funalfa já não deu a resposta, um palco para a Funalfa, onde nós estaremos com várias apresentações de grupos negros e cantores negros. Nós vamos estar mostrando a cultura negra da cidade, toda essa diversidade no palco, e também passando o abaixo-assinado. E também a comissão, nós vamos estar tirando no movimento, uma comissão que vai ser a Comissão de Comunicação, que vai cuidar de divulgar todo esse movimento do pró-feriado 20 de novembro na mídia, vai fazer esse trabalho na mídia. É importante que a consciência negra e esse movimento, ela vem, eu gosto de citar, o que é importante para nós. Nós tiramos a necessidade desse movimento, porque nós temos algumas negras e negros que estão sorrindo, estão alegres, são a nossa força, 60, 70, 80 anos, e o importante são negros que viveram muito de perto e muito mais profundamente essa questão da discriminação. Que hoje ela existe, mas as pessoas fazem de conta que não. A gente vê essa discriminação muito forte nas ruas, por exemplo. Se você é negro e entra no shopping, aí o porteiro, ele logo passa um rádio, ó, está entrando um negro aí, te acompanha até você sair do outro lado. Mas a época delas era muito mais forte. É a época que elas não podiam ir nas mesmas escolas, é a época que elas não podiam ter acesso aos mesmos bens. Então, esse feriado também é em resgate. A memória de todos esses negros e negras. Então, muito obrigada pela sua participação. A gente finaliza aqui mais um sede de entrevista. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri